E seu bebelô do diabo, tentou assaltar uma grávida, se deu mal, foi preso por populares. Os heróis do povo entraram em ação no bairro da cremação. Reportagem de Marcos Aleixo. Ei, 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 conserta essa tua boca. Não, vamos ver com a tua bocona pra cá. Tira essa boca de perto de mim. Boca torta. Eu quero é piscada. Isso, saliente. Ajeita essa boca, malcriado. Mete ficha, mete ficha, mete ficha, olha! Chicote nele! Roberto Paulo Pimentel Nazaré, conhecido como Robertinho, ou Au Au, foi preso por populares e policiais militares no bairro da cremação, quando tentava assaltar esta senhora grávida. Au Au, no início, nega a acusação. Mas depois fica irritado. Eu não tenho nada a declarar. Eles estão falando que eu assaltei, então deixa eles fazerem o que estão fazendo, não posso fazer nada. Mas você assaltou? Não. Por que você diz isso? Porque assim, deixa eles fazerem o que estão fazendo, não posso fazer nada, estou na mão deles, eu não posso fazer nada. Tá, agora vem cá, tem passagem pela polícia? Não. Não? Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Au Au. Au Au. Por que Au Au? Sei. E esse cordão, esse colar todo? Era esse da minha mãe. Você usa sempre? Sempre. Foi fácil te reconhecer então na hora do assalto? Não sei. Hein? E a Unia aí é essa? Sim mesmo. Você só anda assim? Só. Tem algum nome diferente? Não. Como é que te conhece mesmo? Ela diz... Au Au. Au Au. Mas quem te colocou esse apelido de Au Au? Minhas fãs. Quem? Minhas fãs. É? Tu tem fã? Tenho. E onde é que tu te apresenta? Não sei. Não tenho nada, declara, nada, p***. É? Mas por que tu tá nervoso assim? Já não sei, não sei de nada, não sei de nada. Não, pronto. E por que tu tá falando desse jeito? Só tu vou mandar um alô para o meu padrinho, que eu vi lá, p*** e pronto. Quem é esse cara? Não sei de nada. É? Quem é o teu padrinho? Eu vi p*** e pronto. A vítima conta que a Au Au a ameaçou com o objeto pontiagudo, apontando para a barriga dela. Ele veio pra cima de mim, apontando, e ficou parado na minha frente, dizendo, passa a bolsa. Me dá a bolsa. Me dá a bolsa. E aí? Aí eu corri, fiquei olhando, dei desviar dele, ficou pontudo, olhando pra minha barriga. Aí o rapaz veio pra cima, aí foi pra cima dele e também foi pra cima do rapaz. Aí eu já saí correndo pro outro lado da rua e já fui me embora. O caso foi registrado na central de flagrantes, no bairro de São Braz. Segundo o ex-policial militar, Robertinho, ou Au Au, já é conhecido na prática de assalto no bairro. Esse Au Au já é conhecido aí na área da cremação, jurou na prática de assalto. Aí já tem passagem na cremação. E a gente chegamos lá e torcemos aqui pra seccionar, pra atuar ele em fragante aqui. Não tenho nada a declarar nada, p***. É? Mas por que tu tá nervoso assim? Já não sei, não sei de nada, não sei de nada. Pronto. E por que tu tá falando desse jeito, cara? Só tu vou mandar um alô para o meu padrinho, que é o vila, p***, pronto. Quem é esse cara? Não sei de nada. Quento, padrinho? Eu vila, p***, pronto. Quem é o padrinho desse caceteiro, rapaz? Ele, sabe, parece que tava em co...